Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui galera, hoje, quarta-feira, meio de semana Sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo do canal Essa daqui é uma frega que deitou para chocar, galera, eu tinha tirado alguns ovos dela Ela só está com quatro E não sei se eu vou deixar ela terminar de chocar ou não, mas vamos ver De repente eu ponho alguns ovos aí de outras galinhas E ela é uma boa mãe, ela tirou duas vezes já a pintim, ela é a mãe do tocha E ela já tem uma outra linhada de pintim aí que já tinha saído Mas ela é bem nova ainda, não tem nem um ano e meio, eu acho E está aí chocando mais uma vez, a terceira vez no caso Fazer uma franguinha muito boa, muito encrenqueira também E olha como é que fica a cabeça dela aí, tanta confusão que ela arruma Eu tinha a mãe dela ainda esse ano, ela morreu a mãe dela no começo do ano E a mãe dela trouxe de fora aí, na cidade aqui da região E ficou só ela então Eu tinha as irmãs dela também Na época uns cachorros da rua andam pegando umas frangas Inclusive matou uma irmã dela que era preta E tinha uma irmã dela idêntica com ela Que eu acabei desfazendo dela Tinha uma marronzinha também E ficou só ela Da parte aí da genética dela, digamos assim A mãe dela morreu, as irmãs tudo desfiz delas O irmão dela um também desfiz E ela foi a remanescente aí E essa aqui eu vou deixar aí pra não perder a raça Aqui tá o galo samurai Bastante calor aí O tempo tá mudando, galera Querendo fechar agora Deu até uns barulhos de trovão aí Mas tá muito calor Não choveu ainda hoje Tá marcando chuva, mas pouca chuva Nem sei se vai chover, galera Mas que tá mudando o tempo, tá Já deu um tratinho pra eles Aí tá o milionários ali Lá atrás tá o príncipe Esse aqui é o milionários E aqui lá de trás é o príncipe Todos aí com bastante calor Por causa do tempo seco aí Vamos ver se chove, né, galera Ventou bastante Deu até uma limpada no solo aí, galera Tá na terra seca aqui De tanto que ventou Pra cá já tá mais arenoso, né Vamos por cima, digamos, aí Uma camada de areia E baixa essa terra mais seca aqui E quando o vento é bastante igual ao vento, galera Geralmente limpa assim Aí deixa essa terra bem dura, né Bem seca aí que tá Agora O vento toca pra longe aí Essa areia que tá por cima Ali tá o pescoço pelado O cacá Tinha soltado ele ontem Tá aí Andando aí com as galinhas Eu prendi o galo Mago, né Tá solto E o resto é mais aí É frangão aí Que respeita os galos, né Quando eu solto Porque nunca pode soltar aí Qualquer galo aí Senão eles arrumam encrenca aí Estamos aí na primavera É uma época que venta um pouquinho Um pouquinho mais, né É época de chuva Começa a querer chover também, né Galera Chove mais no verão Mas na primavera aí Começa a poder melhorar as coisas aí Pra As plantas aí Os campos aí Ficar mais verde, né Galera Uma época muito boa aí Pra Pra As plantas se reproduzirem mais rápido Ventando tá bastante, galera Agora Se realmente vai chover Isso daí eu não sei Mas amanhã Estarei falando pra vocês aí No vídeo de amanhã Esse aqui é o coringa O franguinho aí começou A plantar recentemente O pé de goiaba aí Já tá cheio de goiabinha também Dando umas florzinhas Umas goiabinhas pequenas Começando a carregar Que realmente é a época aí Que as plantas Tendem a crescer aí Esse aqui é o Wolverine Wolverine respeita ainda alguns galos Tem uns aí que ele Até tenta dar uma encarada Olha os pintinhos da gorda Onde que anda, galera Tem um aqui Outro ali Outro ali E ela aqui Mais alguns ali com ela Realizando aí A vontade Só ela que não Aqui tá a cabeça do mago Bastante calor também O branquinho tá aqui, galera Isso aqui é o granizo O leão você tinha colocado ele aqui Essa franguinha ali Entrou com ele, galera E ficou Aqui tá o Sinzão O Sinzão e o mago Que andou se ralando aí Nesses dias Mas Tudo certo com eles Aí tá o Barbudinho Naja, galera Aquele jeitão dele aí Meio Desconfiadão O franguinho bom aí O Naja Ali tá o Bola Aqui do lado Aqui tá o Caramelo Forasteiro eu ponho aqui, galera E é isso daí, meus amigos Eu vou me despedindo por aqui O vídeo de hoje Era só pra não deixar De fazer um videozinho No canal Tudo mais Tá tudo certo aqui Graças a Deus, galera Vamos seguindo em frente aí Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo, galera E aí E aí E aí